Muita gente me pergunta qual a receita do suco verde certa. Na verdade eu acredito que receita certa é aquela que você gosta e a que consegue fazer. Hoje, por exemplo, eu vou ensinar duas receitas de dois sucos verdes. Maçã verde com salsão e o suco verde tradicional. Eu gosto muito de fazer essa receita na centrífuga, mas eu vou mostrar pra vocês que também é possível fazer com o liquidificador. Eu vou usar duas maçãs, tirar a semente, sempre lembrando de priorizar produtos orgânicos. Agora eu vou colocar um inhame sem casca e é cru mesmo. Agora eu vou colocar um pedaço de gengibre, que é do tamanho da última porção do meu dedo. Vou rasgar duas folhas de couve. Se a sua estiver pequenininha, é só colocar três. Uma colher de linhaça já hidratada. Eu normalmente deixo a linhaça hidratando por uma hora. É só tampar e deixar na geladeira mesmo. Agora você vai ter que ter um pouquinho de paciência e o pepino vai ser o seu aliado. Agora você vai colocar um pano com o ar. O suco verde não leva água, porque a intenção é aproveitar todas as propriedades das verduras, dos legumes e das frutas. Fez? Tomou. Nada de deixar na geladeira oxidando, porque vai perder boa parte dos nutrientes. Isso aqui pra mim realmente é uma bebida sagrada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.